Eu comi muita jumenta Numa noite libertina, minha mãe foi defecar E eu caí lá na labrina, eu caí lá na labrina Você tinha cor da noite, do cabelo enrolado Deixa o meu pau visitar, seu vizinho aí do lado O nome dele é furi, fedorente e arrochado Quando dou uma capocada, ele pedia pra danado Ele pedia pra danado, ele pedia pra danado Papai tinha uma cabrita, o nome dela era flor Foi minha primeira foda, foi o meu primeiro amor O menino da fazenda, já furtava em seu brinquedo E por mais me apelidava, com esse nome de cabrito No meu tempo de rapaz, eu comi muita bruceta Só pensava em sacanagem, eu era o rei da punheta Namorei uma lourinha, que gostava de chupar Com o pau do policia Ai pai, eu quero obrar Ai pai, eu quero obrar Eu comi muita jumenta, no meu tempo de menino Eu chupei tanta bruceta, que fiquei com os queixinhos Eu nasci num cabaré, numa noite libertina Minha mãe foi defecar, eu caí lá na labrina Eu caí lá na labrina Papai tinha uma cabrita, o nome dela era flor Foi minha primeira foda, foi o meu primeiro amor O menino da fazenda, já furtava em seu brinquedo E por mais me apelidava, com esse nome de cabrito Com esse nome de cabrito